Olá internautas que acompanham o canal da Metsul no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis e eu quero te convidar, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações e deixa teu relato, teu comentário pra gente. Na capa de Metsul.com, entre os muitos destaques, é ainda a temperatura baixa que volta a ocorrer nesta próxima semana. Aqui você pode conferir os detalhes para a sua cidade, qualquer município do Cone Sul, você digita aqui o nome e tem 10 dias de previsão completa, com temperatura mínima, temperatura máxima, quantidade de chuva, direção e intensidade do vento. Tem nosso monitoramento de raios e também de dados das estações meteorológicas, tem aqui a plataforma de laudos, aqui onde você relata o que aconteceu na sua residência ou no seu negócio, na sua lavoura e a Metsul entra em contato. Quer ter acesso aos mapas, aos gráficos e aos principais modelos atmosféricos do mundo todo, eu te convido pra ser assinante, tem promoção especial no ar, é só conferir lá no Assine Já. Bom, nesta semana de novo teremos aquela variação térmica significativa, típica de outono, vai ter um começo de semana aí com certo aquecimento, nesta segunda-feira especialmente em que o sol aparece ainda em grande parte do Rio Grande do Sul, tem vento norte e o vento norte transporta esse ar mais quente aqui em direção ao sul do Brasil, ao Rio Grande do Sul, então uma segunda-feira em que a tarde pode ter marcas acima de 26, 27 graus, especialmente aqui em áreas do norte e noroeste do Rio Grande do Sul, grande Porto Alegre também com 25, 27 graus na segunda-feira. A partir de terça tem instabilidade sendo trazida por uma frente fria, em princípio a instabilidade ela avança aqui pelo oeste e sul da tarde pra noite, e entre a noite e a madrugada de quarta-feira a instabilidade se espalhando mais, trazendo condições aí pra pancadas de chuva mais generalizadas e alcançando também Santa Catarina. Então a terça-feira começa com sol, mas termina com instabilidade que deve se espalhar. Quarta-feira tem possibilidade de voltar a chover forte, uma excelente notícia, aliás a chuva continua fazendo falta e a perspectiva é de que no meio desta semana poderemos ter a instabilidade retornando com volumes até significativos. Estas áreas em amarelo na metade leste do Rio Grande do Sul, em parte de Santa Catarina, na faixa de 30 a 40 milímetros, áreas em vermelho com mais de 50 milímetros, pegando até aqui o sudoeste do Paraná, algumas áreas em verde com 25, 30 milímetros, na quarta-feira o Paraná ainda não tem chuva em grande parte do estado, somente na quinta-feira. Mas o interessante antes disso é que a temperatura volta a ter declínio na segunda metade desta semana, e com isso o frio volta a atuar no sul do Brasil, trazendo aí marcas baixas de temperatura que podem ficar abaixo dos 10 graus já na quinta e na sexta-feira pela manhã, e aí a chuva se espalhando mais e chegando aqui a parte do Paraná, mas a gente vê também que não há previsão de grandes acumulados, a gente tem a chuva se espalhando mais, mas sem perspectiva de grandes acumulados, a não ser na metade leste de Santa Catarina e no leste do Paraná que a gente pode ter aqui de quinta para sexta-feira a possibilidade de chuva. Mas o interessante é isso, a gente começa a semana com uma temperatura um pouco mais alta, mas já a partir de quarta-feira a temperatura despenca de novo e volta a fazer frio no sul do Brasil. Então se preparem, fiquem atentos às redes sociais da Metsu Meteorologia, Metsu.com também atualizando aí todos os detalhes deste prognóstico, e claro aqui no canal a gente volta com mais informação. Até lá!